Oi gente, o Telecultura veio até aqui, na Casa de Cultura Popular, no Sobrado da Baronesa, em Açú, no Rio Grande do Norte, conversar com o Maestro Brito, da Filarmônica Cristóvão Dantas, mas hoje nós vamos falar com ele sobre a Orquestra Popular, a Furiosa do Vale. Brito, eu gostaria de saber quem idealizou a Orquestra Popular, a Furiosa do Vale. Bem, a Orquestra Popular, a Furiosa do Vale, que foi criada em 2016, com iniciativa minha, junto com os alunos da Filarmônica Cristóvão Dantas, para justamente resgatar esses antigos carnavais, esses antigos carnavais das machinhas, dos frevos, dos sambas, e levar alegria a toda a população. E por que escolheu esse ritmo, o frevo? E por que também resgatar o Carnaval das Antigas? Bem, aqui na Filarmônica Cristóvão Dantas, fora a própria Filarmônica, a própria banda, temos outros grupos que são formados entre si, no caso tem, no período do Carnaval, a gente forma a Orquestra de Frevo, e tem no decorrer do ano, a gente tem o Quinteto também, que é outro grupo formado também com alunos da Filarmônica, que já levam outro estilo de música, já vai voltado para o MPB, já vai voltado mais para o forró, a bossa, o jazz. E como agora é um período carnavalesco, a gente todo ano se reúne nesse período, e forma a Orquestra Popular Furiosa do Vale, que é voltada mais a ritmos carnavalescos. Como foi que iniciou a orquestra? Bem, como eu tinha dito, iniciou em 2016, com iniciativa minha mesmo, que antigamente existia outra orquestra aqui, que era a frente, quem estava à frente era a Leão, que tocava aqui na banda também, era um tromonista da banda. E aí com o término dela, para não também deixar acabar essa tradição, aí formamos essa agora, não formamos essa que está até hoje, no caso de 2016, no caso agora no carnaval, está fazendo quatro anos de existência. Brito, qual a importância dos jovens? Qual a importância dos jovens ser inseridos na música, na fila harmônica, na orquestra de frevo? Bem, são vários benefícios, voltado para a parte intelectual, para a parte de comportamento, e também para a parte de apreciação musical, voltada também para a área de conhecimento, também na área de música, que é importantíssimo para o ser humano, para o cotidiano do ser humano. Mas é mais essa questão mesmo, que é como a gente vinha dizendo, a pessoa que tem um ofício, ela deixa o lado delocioso para se atentar a alguma arte, não só a música, mas o teatro, a dança, entre outros, ela tem praticamente seu mundo preenchido, e isso vai levando em todas as partes. Quantos componentes tem na orquestra de frevo, a Furiosa do Vale? Bem, hoje nós somos em 15, no caso são 15, com alguns alunos também que eu trago de carnaval, que são alunos da fila harmônica de lá também, o Vani Domingos Martins, onde eu sou maestro também lá, sou maestro e professor lá. Juntando todos ao todo são 15, mas aí quando tem os eventos, aí a gente mescla, de mescla, no caso vai uma equipe para um canto, outra equipe para outro, só quando a gente tem um evento assim que realmente dê um cachê bacana para todo mundo, que a gente leva todo mundo, porque vale se alientar que esse projeto é um projeto fora a parte da fila harmônica, então ele visa justamente gratificar os alunos em algumas apresentações e tudo em eventualidades. E como é que funciona, por exemplo, a questão da festa? Alguém quer chamar a orquestra de frevo, a orquestra da Furiosa do Vale, para tocar, como é que faz? Bem, o telefone de contato é 9665-9287, vamos falar devagarzinho, 9665-9287 e 9654-2976, no caso fala comigo ou com o Kanda, que é a minha esposa também, que ela também está à frente da parte de produção da orquestra. E levamos muito frevo, muita marcha, resgatando aqueles carnavais gostosos que tinha nas antigas, nos bailes e por aí vai. Acabou o carnaval, mas não acaba a orquestra de frevo, não é isso? Ele dá uma parada porque existem outros projetos que a fila harmônica também participa, não é isso? Sim, no caso acabou o carnaval, a orquestra fica em stand-by, que a gente fala. Mas no caso a gente temos aqui a própria fila harmônica, que retoma os ensaios e as apresentações, e temos também o quinteto, que a gente chama Quinteto Cafuçu, que é também um grupo instrumental que é formado por mim e mais quatro pessoas, quatro alunos da fila harmônica. E aí a gente, como eu tinha dito, a gente já leva outro repertório já para as apresentações, já é um negócio mais com MPB, já com música romântica, já com jazz, com blues, já é um negócio mais selecionado para o restante do ano. E pode até levar frevo também, se o pessoal pedir e aceitar, a gente leva também, sem problema. Prito, quem são os apoiadores desse projeto? Bem, da Furiosa do Vale, nós temos alguns apoiadores, que primeiramente é Casa de Cultura Popular, Sobrada Baronesa, segundo é Alexandre Varela, Design, no caso Elenilson, Artes Gráfica, e X3 Informática, que são a galera que chegou junto com a gente, que apoia o projeto junto com a gente, sempre a gente dá todo o apoio, toda a logística para poder a parte de mídia, a parte de apresentações e tudo dar certo da orquestra. A Cacatã é a Cacatã. Vou conversar agora com o cantor Ricardo Moreno. Ele é vocalista da Orquestra Popular, A Furiosa do Vale. Meu amigo, como é que surgiu esse convite? Renato, mais uma vez, prazer imenso falar com você. Satisfação enorme. Esse convite partiu do maestro Brito, um dos idealizadores da Furiosa do Vale. E de imediato eu aceitei, eu topei. Pra mim seria um desafio, né? Eu gosto dessas coisas também. Pra mim é muito bom. Gostei, adorei demais. E tô fazendo parte da Furiosa no segundo ano. E espero permanecer por mais, por mais, ter muito mais tempo ainda. Com certeza. Você que é um cantor bastante conhecido aqui na cidade de Açú e região, já canta diversos ritmos. Como é cantar frevo? Frevo pra mim tem um sabor especial, porque isso vem da minha infância. Eu morei ali, eu residi um bom tempo na rua 24 de junho, próximo à BB. E a BB tinha um carnaval que era muito, era muito assim, muito visto, tradicional. Era um carnaval que a sociedade como um todo participava, bandas, orquestra de frevo. Eu ficava fascinado por aquilo. Eu ficava, eu tentava entrar na BB de um jeito ou de outro, às vezes eu nem tinha o dinheiro pra entrar. E o pessoal lá da portaria dizia, olhava pra mim pequenininho, quer entrar, quer dar uma olhada? Vai lá. Isso pra mim tem um sabor especial, porque faz parte da minha infância. E quem são as suas inspirações pra cantar frevo? Renato, eu tenho muita referência de Alceu Valença, das músicas, das canções de Alceu, Frevo de Alceu, Frevo de Moraes Moreira, de Armandinho, a própria Elba Ramalho também. Eu vivenciei isso desde a minha infância. E até hoje, as pessoas, os antigos carnavais pedem, gostam desse tipo de música. É um estilo que é imortalizado, digamos assim, é imortalizado. O frevo é imortalizado. Ricardo, qual a importância da orquestra popular Furiosa do Vale trazer, resgatar esse carnaval das antigas? Renato, a proposta é justamente essa, resgatar os antigos carnavais, aquelas músicas que você toca e as pessoas cantam com você. Existe aquele prazer em ouvir e cantar. As pessoas ouvem e lembram, quer dizer, relembram daquela época de glória, dos antigos carnavais. E isso é muito bom, é satisfatório. A gente gosta, as pessoas pedem, pedem, por favor, canta aí, Salve Recife, canta aí o Sacarrolha, Balanceia, essas coisas. Quer dizer, isso, isso é imortalizado. As pessoas, elas têm muito ainda, elas têm muito ainda no seu, nas suas lembranças, essas músicas que a gente tem no nosso repertório. E pra gente é um prazer, é uma satisfação enorme em tocar. Então, nesse vasto repertório que a orquestra tem, que o frevo já tem na sua cultura, Queria que você cantasse alguma música que remeta a sua infância, o passado, no frevo. Ah, são várias, são várias. Lembrar de um aqui agora, mas... Quando eu era criança, quando eu era moleque, né? Eu escutava muito aquela música da cueca, a machinha da cueca, que eu gostava. Também tem a outra também que o pessoal vibrava muito, que era assim... Por aí vai. É isso aí. Obrigado, viu, Ricardo, por sua participação aqui no Telecultura. Mas, claro que Ricardo vai encerrar cantando um frevo pra gente, né, Ricardo? Um frevo que não pode faltar na orquestra popular Furiosa do Vale. Vamos lá? As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca-saca-saca-saca-rolha E bebo até me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca-saca-saca-saca-rolha E bebo até me afogar Eu passo a mão no saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-